O carinha tá aqui, viz? O carinha tá aqui, Romário, esperando. Fila da puta, o cara tá aqui esperando a nossa base. A gente vai te pegar, viz? Fila da puta. Pode ter certeza que a gente vai pegar você. Tão atirando em mim, na base militar e um zumbi atrás de mim. Pode ter certeza que a gente vai pegar você, viu? Tá, a gente já tá ligado em você. Seu inútil. Atirou em tu? Foi, atirou. Eu escutei dois tiros aqui, mas acho que eu tô longe demais pra escutar esses tiros. Tá, um mil e pouco. Tô perto do cemitério. Ele tá camperando aqui, esse filho de rapariga. Eu sabia que ele não ia sair dali fácil, não. Por isso que eu achei estranho, rapaz, o lobo ter coisado. Eu acho que ele matou o lobo. Chamou a atenção do lobo e silenciado. Ele não conseguiu acertar, não, viz? Eu saí pra fora, fechei a porta, ele meteu bala. Aí eu fiquei girando pra lá e pra cá, abri a porta e ainda entrei. Ele tá aqui perto, Romário. Ele tá do lado da base. Ah, meu amigo. Dois caras entrando na base aqui de mesquino. Capar o gato, meu amigo. Brinca. Quase que leva um estronto. Eu fui olhar na porta, velho. Você tá espiando o que aí? Romário, Romário, para aí, para aí de andar. Pra ver se é o cara aqui. É ele, ele tá em cima da base, Romário. Em cima da base? Tá, pera aí, não anda não. É, ele tá andando em cima da base. É, ele tá andando em cima da base. Morrendo de fome? Uhum. Olha ele aqui do lado. Tô te ouvindo, viu? Deficiente. Pode ter certeza que a gente vai lhe pegar. Não se preocupe, não. Cara que nem você. Tenho pena, viu? Vá não, cara. Não vá agora, não. Espera aí. Ele tá falando? Tá não. Tá não. Eu tô bem pertinho da base. Ele tá ao redor da base. Eu tô vindo pelo lado da coisa. Tô vindo pelo lado da... Espera aí, viu, Romário? Espera aí, que se ele atirar em você, eu rajo ele. Espera aí, não vem agora, não. Espera aí. Deixa eu fechar aqui a tenda. Pronto. Pode vir. Agora você venha devagar e... ver onde é que ele tá, viu? Ele tá em cima da base. Ele tá ao redor da base. Eu acho que ele foi-se embora, que tá no Itaí Escuro, né? Ah, não, não, não. Ele tá sabendo. Ele desceu pra cabana, aquela cabana do viagem. Foi? De viagem? Tá correndo aqui, ó. Tá, aquela cabana... Não tem aquela cabana de casa do viagem? Sei. Ele tá lá. Vai com a coisinha iluminando. Sumiu. Sumiu? Para de iluminar. Deixa eu botar aqui a Night... Deixa eu botar aqui a Night... Deixa eu botar aqui a Night... Deixa eu botar a Night Vision aqui. Entra aí, Romário. Entra aí, Romário. Tenta entrar. Botar a Night Vision pra gente caçar ele. Ó, droga, bicho. Matou tu? É mais de um. É mais de um. É mais de um, é? É. O outro atirou aqui na minha esquerda. Na hora que eu abri a porta e fechei, ele atirou. É mais de um. Tem um na esquerda e tem um aqui pro lado da direita. Então é aquele cara que me matou, bicho. É. Na hora que eu cheguei, o cara atirou em mim. Ah, porra. Deixa eu ver aqui se me feriu. Me feriu nada. Ó, tô bem perto, bicho. Isso atirou de quem? Na hora que eu abri a porta, ele atirou. É, bicho. Eu digo que esses caras estão com visão noturna, acredita? Pode ser. Pode ser também. Um tá na esquerda e um na direita. No ponto cego. Não, vou perguntar ao lado de mim. Se pode isso. Ah, que brava, velho. Coisa chata, porra. Tá marcando a base do cara.